A produção nacional de grãos deve chegar a 209 milhões de toneladas, um aumento de mais de 1 milhão de toneladas em relação à safra anterior. O levantamento, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que a soja é o destaque da produção e deve chegar a 99 milhões de toneladas. Segundo a Conab, houve redução de 0,6% em relação ao último levantamento, que previa uma safra de mais de 210 milhões de toneladas de grãos. Mesmo assim, a safra vai ser recorde.